Mais uma vez em Curitiba, dentro de uma praça, praça Santos Andrade, onde fica a Universidade do Paraná, uma universidade bem antiga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até uma próxima!